Viva a malta, meu nome é Ruben Branco, eu sou a stand-up comedian e aparentemente eu descubro muitas coisas sobre mim através de vídeos que eu faço. Isto não é um como assim normal, isto é uma reação a um como assim. Que eu gravei um como assim sobre a nova música do Bruno Carvalho e como assim o Bruno Carvalho agora canta com o duro? E a malta foi para os comentários e escreveu uma série de merdas sobre mim. E eu fiquei, pá, eu não sabia isto. E acreditem que eu já me conheço há 30 anos. Sou irmãs há 19 anos. Não, a minha irmã tem 19 anos. Ah, então sou irmãs há quanto tempo? Ah, tenho 24, fazendo as contas... Ser irmãs há quanto tempo, sim? Pá, e 5, 6 anos. E então eu fiz aqui uma escolha de alguns dos comentários que na minha opinião são os que espelham melhor a reação àquele vídeo. Só para vocês terem noção, um vídeo normal tem, sei lá, 20 comentários, 30 comentários no máximo. Este já passou os 300 e tal. E como dizia a minha avó, se fosse para trabalhar não vinha tanta gente. Neste caso, se fosse para falar bem não vinha tanta gente. Para quem não sabe do que é que eu estou a falar, eu lancei um vídeo sobre a nova música do Bruno Carvalho que vocês podem ver aqui em cima. E a malta foi para os comentários de ser alguns comentários sobre mim. Então desta vez tenho o telemóvel na mão porque vou tentar ler os comentários. Claro que esta não é a primeira vez que eu falo deste assunto, até porque eu já falei disto no meu podcast no Spotify. Basta ir a Spotify, pesquisares Ruben Branco com 2, 3, vais encontrar o meu podcast e está lá, piadas número 38. Ah, que giro, que giro. Isto é ele a falar a sério e depois vens cá e ouves-me a falar a brincar. O tipo de comentário é deste género que é o racismo e inveja, inveja, tens algo contra o Bruno Carvalho, preconceituoso, não tens piada nenhuma, enfim, mais um a querer ganhar audiência porque de stand-up comedy tens zero, abraço. Eu gosto que os comediantes quando não têm graça têm zero daquilo que fazem. Imagina que tu és padeiro, o teu pão é uma merda, tu tens zero de padaria, segundo aqui o Bruno Patrão 7669. E eu aqui comecei logo a ficar espantado porque eu fiquei, foi racismo, pá, ok, nem sabia que o Bruno Carvalho era preto. Mas afinal é, descobri agora e então eu fui ver mais comentários. Ao início eu até estava a levar isto na boa e estava tipo, ok, está-me a ofender, tudo bem, pá, as pessoas têm o direito a ofender, não têm o direito a ser burras. Ah, ô Ruben, mas não será que há uma ligação entre as pessoas olharem para aquele vídeo, perceberem como racismo e serem burras? Ah, mas não vou ser eu a explicar isso agora. Então o que é que eu comecei a fazer? A responder a alguns comentários e a ajudá-los. Por exemplo, este cavalheiro. Parabéns ao Bruno pelo desafio. A sua abordagem cheira racismo. E eu disse cheira a racismo. Racista, vais ser cancelado. Vais ser cancelado. Ou acho que tu sabes o que estavas a dizer, a raça não tem nada a ver e isso não vingança. Isso não é vingança. Ou seja, esta primeira fase eu estou aqui para ajudar a malta. Depois eu comecei a sentir que eles também não queriam ser ajudados. Esse é o pior tipo de pessoas. O pior cego é o que não quer ver. Aqui, o pior burro é o que não quer aprender. Como este. Oh, Ruben. E esses guês? Ficaram na chota da tua cota. Aqui eu comecei a ir pelos clássicos. Deixa, mas é o Bruno, pá. Tens que ir ao ginásio e cuidar da saúde em vez, em vez, em vez de falar do outro. E eu disse, já faço o levantamento da tua mãe e é um exercício que desgasta, que ela gosta de muitas repetições. Esta foi boa. Mas depois também há a malta que vem e, epá, elabora, elabora grandes comentários. Por exemplo, aqui o Cirilo Manuel 9939, que diz... Segundo, então uma pessoa com um tom de pele clara, branco... Mas ele não disse branco. Ele é incapaz... Branco, branco não dá. Este gajo não consegue escrever o meu nome. Epá, não posso dizer que é branco porque... Porque o quê, mano? Que és burro. Ah, então vamos continuar. Ao que eu respondi, é isso, mano. Para que é que eu vou estar a acrescentar? O gajo já está ciente da cena dele. Eu acho que é malta. Pegaram, quando eu digo assim, pá, vocês metem o Bruno Carvalho a dançar com o Ludo. Isto é castigo. Ah, isso é racismo, só porque ele é branco não pode dançar com o Ludo. Epá, está bem? Então, mas vamos correr atrás de todos os humoristas pretos que fizeram piadas sobre os brancos não saberem dançar. Isso já é uma ideia que existe à boeda a tempo. E tu pegas nisso e dizes, espera lá, mas ele desta vez está a dançar o quê? Uma música com raízes africanas. E então é porque é racismo. Tá. Não podes atacar a música. Ainda para mais esta, porque esta música é sagrada. Segundo aqui o Pastor Mário António CBP1564 que diz Pare com a inveja, meu irmão. E isso até vai fortificar mais os laços entre os dois países. É triste ouvir-te, sabes? Ao que eu respondi, se esta música fortifica os laços, que venha de lá a guerra. Eu nem queria dizer nada ao pastor, mas vocês estarem com muita moral sobre haver guerra ou não, vocês não estavam a ganhar da outra vez. Só que isto é maluco, porque a malta olha para uma meia dúzia de piadas sobre esta música como uma crítica racial. Porque há malta que nem percebe que isto é uma piada. Isto só pode ser humor? Não, pai. Sou crítico musical. Tá? No início, quando eu digo que sou stand-up comedian, não. Eu queria dizer, olá, o nome é Rubén Branco e sou o entendido em música clássica. É que nem sequer faz sentido. Ah, Rubén, também estás a ser injusto. A pessoa perguntou se é humor porque se calhar não percebeu. Pronto. Se calhar é meio burra. Como este também é. Que o Francisco Ferreira, que faz este comentário todo para no filme chamar Bruno Branco. Olha, literalmente. O nome do meu canal está como Rubén Branco. O nome que aparece, Rubén Branco. Eu apresento-me Rubén Branco. Quando aparece o Twitter e o Instagram aqui, Rubén Branco. E o burro chama-me Bruno. Como é que estas ofensas não têm impacto em ti? Porque vêm de burros que nem sabem ler o meu nome quando ele aparece 5 vezes à frente deles. Agora, se calhar, também estou a ser um bocado injusto. Estou a ser um bocado bruto. Estou a reduzir as coisas a uma visão muito minimalista delas próprias. E há coisas que não são. Há coisas que transcendem uma série de limites. Como, por exemplo, o Kuduro. Segundo aqui o Olga Mendes, 8898, que diz O Kuduro não se explica. Bruno, sucesso. Primeiro, o Bruno não está cá, Olga. Está? Se é para desejar sucesso ao Bruno, tem de ir ao outro lado. Em relação ao Kuduro não se explicar, eu fico a pensar Qual será a verdadeira magia do Kuduro? Não se explica. Porém, há pessoas que me tentaram explicar. Como, por exemplo, a Selma Venâncio 5174. Qual é a cena desta malta ter números à toa? É que eu ao menos tenho 1, 2, 3. Pá, resumidamente, eu não vou ler o comentário todo. Vou só ler aquilo que importa. Kuduro não tem explicação para cantar. Kuduro nós não precisamos de aula de canto. Kuduro é isso. Kuduro é isso. Não tem aulas aqui ou explicações de cientistas sobre o Kuduro. Kuduro é alegria. Eu sei que não há explicações de cientistas sobre o Kuduro. Eu adorava que alguém tentasse justificar, alocar não sei quantos milhares de ouro para estudar o Kuduro. Kuduro é alegria. É que não parece. Porque eu fiz um vídeo sobre o Kuduro e eu não fiquei contente. Quer dizer, eu fiquei. Vocês é que não. Não existe regras ou nomes para dançar o Kuduro ou para cantar o Kuduro. Basta um bom adoço e uma batida fixe e prontos. Basta, uma vez mais, prontos. É giro porque a gente começa a perceber. Epá, esta pessoa está aqui a falar muito do Kuduro como se fosse... Ai, é burra. Pois é. Porque é verdade. Realmente eu não sei muito sobre o Kuduro. Não sei, não sei. Sei que existe. Já ouvi. Sou capaz de já ter curtido algum Kuduro na minha vida. Não sou uma fã de Kuduro. Não sou um grande crítico de Kuduro. E não tenho grande conhecimento de Kuduro. Eu nem sei como é que se chama a malta que canta, que eu até disse no vídeo. Ah, como é que se chama o gajo do Kuduro? É Kudurista? Sim, é Kudurista. Isto é um comentário útil. Obrigado ao Edmundo Manuel Pimenta 358. Só que eu não critiquei só a música e não sei o quê. Critiquei os bailarinos também. Disse que um branco que apareceu lá a dançar, não sei o quê, chamei o gajo de umpa-lumpa. Para chamar alguém. Mas é só na ideia de... Mano, estás-te a mexer assim? Pareces um umpa-lumpa. Ah, não, eu estou a dançar bem. Está bem. Então os umpa-lumpas dançam-me bem. Está tudo bem. Não há problema. O carlosnoras9958. Qual é a cena com os quatro dígitos? Mano, é um código postal. Este umpa-lumpa. Emoji a chavar a rir. 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 Um chegava, Carlos. Um chegava. A gente percebe a ideia. Por acaso esse corato dançante... Por acaso esse corato dançante é profissional. Vive disso. Está mais ou menos como tu para a comédia. O que eu não percebi? O gajo já está da altura. Está a atacar o outro gajo. Está-me a defender a mim. É que eu não percebi. É que parece que ele gosta do outro e não gosta de mim. Mas meteu-nos lado a lado. Acho desnecessário estes comentários tão tristes. Mas que malta é isso? Deixem o outro viver. Deus tenha misericórdia deste povo. Ivalina. Para começar vai gritar para o caralho. Segundo, eu acho que Deus tem mais com o que se preocupar do que com uma malta que não gosta de coduro. Mas nem toda a gente falou mal. É verdade. Há malta que usou este vídeo e a possibilidade de comentar este vídeo para me ajudar. Por exemplo, Salameco-gu3tq que diz É por isso que tens depressão e és triste. É para se divertir. Eu nem sabia. Eu entrei neste vídeo a achar graça ou uma música de merda saio do vídeo a poupar 40 paus numa consulta de um psicólogo. Obrigado, Salameco. Não sabia. Vou comprar a Xanax. Música é uma merda. Daquela. E eu disse, olha, esta música é uma merda. E a vida segue. E a vida segue. O bebê da malta a dizer E pá, tu não deves gostar do Bruno. levantando aqui um pouco o véu eu conheci o Bruno nos hosts que lhe fizeram. Bruno, parabéns. Só te posso agradecer em nome de todos nós. Obrigado por teres aceito este vídeo. Obrigado. Minha amiga, tento-te agradecer também por andares a aturar. Amor, amor, tira a trela que eu estou a dizer para te pôr na jaula. Está bem? Aqui eu, para além de fazer parte da equipa de guionistas do host eu gravei também uns vídeos para é pá, tipo vox pop no backstage onde estive com o Bruno e fiz a abertura de ambos os espetáculos. Eu tenho muito boa impressão do Bruno. Eu tenho boa impressão do Bruno ao ponto de eu dizer assim eu posso fazer este vídeo e gozar com ele que ele vai olhar e das duas mãos vai cagar para ir ou até vai dizer pá, tem graça. Não vai olhar para isto e dizer ei, porra, este gajo não gosta da minha música. Mas se ficaste assim, Bruno, se ficaste atormentado por eu não gostar da tua música pá, próxima não faça as metas. Eu se calhar agora vou vos deixar em paz até porque eu já falei muito. Mas quem me quiser ouvir falar a séria sobre isto pode ir ver o meu pode... Pode ver? Não, pode ouvir. Mas quem me quiser vai ouvir falar a séria sobre isto pode ir ouvir o meu podcast no Spotify. Basta pesquisar RubenBranco123 vai chegar o meu podcast. Então há uma série deles o último saiu a semana passada e eu começo mesmo a falar destas críticas. Um bocadinho mais a sério. Tá? Então vá, malta. Má logo. Má logo, malta. Má logo. Má logo, malta. Má logo, malta. Má logo, malta. Obrigado.